Olha a galera Aqui está A Orquídea Coriantes Abriu as duas florações E já está cheio de abelha Olha a abelhinha aí na frente da câmera, tá vendo? Coriantes já é a quarta floração esse ano Chegar mais perto, está vendo o líquido que cai? Vamos ver se vai dar um foco Na pontinha aqui, está vendo? Ela libera um líquido meio adocicado Esse líquido cai dentro dessa bolsa E é esse líquido que atrai os agentes polinizadores Como as abelhinhas que vocês estão vendo aí, está vendo? Muitas delas caem ali dentro Está vendo o líquido ali dentro? O líquido está aqui dentro Está vendo? Cai aqui dentro Umas conseguem sair, outras não Aí está A Coriantes Mais uma vez florindo aqui A quarta vez desse ano Obrigadão, tenha uma boa tarde Música 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 Música